A festa pelo centenário do Partido Comunista da China é transmitida nas ruas de Pequim em meio ao vai e vem dos cidadãos. O evento é uma ocasião para o regime chinês exibir suas conquistas, desde sua fundação clandestina em julho de 1921 em Xangai. No poder de forma ininterrupta desde 1949, o PCC parece uma unanimidade em um país reconhecido pela censura. Sou grata pelo Partido Comunista Chinês e é o verdadeiro partido da China. Ele levou o nosso povo a uma vida mais feliz. Eu também sou membro e estou muito emocionada. O partido nos proporcionou um desenvolvimento nacional tão bom, a ordem social está melhorando cada vez mais, a economia também sempre foi em alta. Já em Hong Kong, o clima foi diferente. Além do aniversário do Partido Comunista, o dia 1º de julho também marca o 24º aniversário da transferência do território semiautônomo para a China. O policiamento foi reforçado no movimentado distrito de Causeway Bay. Os ativistas pró-democracia costumavam realizar uma marcha nesta área todo dia 1º de julho, mas os comícios foram proibidos este ano. Hong Kong vem sofrendo cada vez mais com o controle imposto por Pequim e perdendo sua autonomia.